E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tecnico e hoje eu vou trazer mais vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a bateria do Nexus 5, que eu vi muita gente perguntando a bateria dele dura o dia inteiro. Lembrando pra vocês que eu tô aqui no Android, ó. Tô no Android 4.4.4, tá bom? E ele, no fim do ano de 2014, ele vai receber o Android L. E com o Android L, a Google já promete que vai ter uma melhora na sua bateria em cerca de 90%. Então é uma melhora significativa. Então vamos esperar até lá. Então este vídeo vai ser avaliado em cima da versão do Android 4.4.4. Quando ele estiver com o Android L, talvez essas informações estejam desatualizadas. Possa ser que com a atualização do Android L, ele continue com a bateria meio que ruimzinha. Mas, quando ele tá no Android 4.4.4, ele acaba não durando o dia todo pra mim. Por quê? Eu acordo, vou contar minha rotina pra vocês, mas é baseado nisso que a bateria dele não está sendo tão perfeita, tá? Mas eu consigo usar ele o dia inteiro porque eu consigo carregar ele mais de uma vez. Eu acordo, eu sempre de noite eu tenho que lembrar de carregá-lo antes de dormir. Então, umas duas horas antes de dormir, eu boto ele no carregador, eu tiro. E eu vou dormir sempre com ele, tá? No mínimo 95% de bateria. Eu acordo, tá? Tá mais ou menos nisso, em cima de 90. Tá bom? Que mesmo em stand-by ele consome bateria. Fica com os 91, 82. Então ele consome, mas consome pouco. Aí eu vou pro meu dia, né? Aí eu volto da escola, eu uso no intervalo, uso entre uma aula e outra. Minhas aulas de 50 minutos. Aí entra e o professor chegar, eu acabo usando ele pra ver se tem alguma coisa no WhatsApp, uma atualização no Facebook, Instagram e tal. Então eu tô usando 4G. Em vez de quando eu uso 4G, eu acabo mexendo bastante nele. Eu uso o OK Google, tá bom? Faço diversas atualizações nele, vou mexendo e tal. Chega nisso, chega o meu dia e aí eu chego em casa, umas 12 horas da escola, o celular tá com 60% de bateria. Então ele já acabou uma parte. Se eu vou pro curso meu, que é de 2h30 até 5h30, com esses 60% de bateria, eu chego em casa sem bateria. Então eu volto a carregá-lo, tá? E uma hora eu saio de casa, chego 12, carrego o celular, uma hora eu saio de casa e aí ele funciona. Aí eu boto 100%, vou pro curso com 100% de bateria, volto e ele tá aí para mais ou menos nisso também, de 70%, um pouco menos assim, 65% de bateria. Então eu acredito que se eu carregasse o dia inteiro, eu vou fazer um teste de uso o dia inteiro, tá bom? Mas é basicamente isso. É sempre bom você andar o carregador de qualquer celular. O Nexus 5 pra mim não tem a melhor bateria de todos os aparelhos, mas eu recomendo a vocês que usem o carregador, sempre andem com ele, tá bom? E se você tiver um intervalo entre uma atividade da manhã e um intervalo da tarde, sempre carregue ele, porque ele pode te deixar na mão. Nunca me deixou na mão porque eu sempre carrego ele no meio do dia, 12h até 1h mais ou menos, ele tá carregando. É basicamente por isso que eu ainda não passei raiva de negócio de bateria, tá bom? Mas é essa a minha experiência. Esse é o 21 de bateria. Eu vou fazer o teste e usar um dia, meio que se eu não precisar muito do celular, vou fazer o teste pra ver se a bateria dele dura o dia todo e aí vou postar um vídeo no canal, tá bom? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, favorito e inscreva-se no canal. Eu sou o David Steck, tudo sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo. Então é isso galera, compartilha. Tchau!